Bom dia 7NM Cara a gente dá bom dia os cara nem olha Os camarada não olha pra gente Dando bom dia, dando bom dia O dia amanheceu Bom dia, boa tarde, boa noite Tudo bem com vocês Minha gente bonita Uma máquina trabalhando Trabalhando E eu vou passar por cá Ô camarada, disse que prefeitura Que não tem Chevrolet Não vai pra frente É que os cara consegue trabalhar Com um Chevrolet O cara largou a mulher Só sobrou a colher Só sobrou a panela de pressão Essa câmera minha tá gravada Eu tenho uma carneira aqui no meio desses carneirada Mas não dá pra ver não A terra molhada Terra que era vermelha E veio o asfalto de longe Cobriu Estrada que antes era boiadeira Minha estrada boiadeira de terra Molhada Graças a Deus Aqui sim molhou Agora Esse operador de máquina Aqui do Do Dijo Dos distritos de irrigação De Jaiba Eles Eles Esse cara não é mais que um puxador De inchada Não é que o cara faz uma estrada E não Faz a estrada lombeada Pra água bater E correr pros lados A água fica empossada Mas é assim mesmo Não é que o cara faz uma estrada